Caroline veio com Arthur ao Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim por outro motivo, mas sabe que os cuidados para prevenir a dengue tem que ser diários. Tem que passar muito repelente, olhar não só dentro de casa como na vizinhança também, litro, cheio de água, pneu, vazio, então a gente tem que tomar cuidado na vizinhança toda, não só em casa. Já esta outra mãe prefere evitar os locais de maior risco. Evita até mesmo estar saindo de casa, porque a gente fica preocupada. Frequentar lugares que, por exemplo, tem muito indício. Isso, é um lugar assim, por exemplo, roça, eu não vou com meus filhos, praia, eu não fui com medo dessa epidemia de dengue. O diretor clínico do Hospital Infantil confirma, cerca de 40 atendimentos com suspeita de dengue são feitos na unidade por dia. O primeiro atendimento é feito aqui no nosso Hospital Infantil, no pronto atendimento ou no pronto socorro. Damos o suporte e depois a continuidade do tratamento, ela deverá ser feita pelas unidades básicas de saúde e pelo centro de saúde. É uma responsabilidade da Prefeitura Municipal. Os especialistas alertam. As crianças são muito mais suscetíveis aos males da dengue, zika e chikungunya, porque estão com seu sistema imunológico em desenvolvimento. Por isso, os pais devem procurar atendimento médico imediatamente ao aparecimento de qualquer sintoma, como febre, falta de sono, falta de apetite, diarreia, irritabilidade e manchas pelo corpo. As crianças menores ainda correm o risco de ter uma paralisia nas membros inferiores, principalmente, ou então todos os membros, chamado Guillain-Barré. Esse é o nosso maior perigo que nós estamos enfrentando nessa epidemia de zika. Este laboratório faz os exames dos pacientes do Hospital Infantil e de adultos da região de Cachoeiro. Esses exames são coletados no pronto atendimento Paulo Pereira Gomes, que é o pronto atendimento da Prefeitura. E trazemos as amostras para cá e aqui são realizados, liberados dentro de mais ou menos de uma hora, uma hora e meia. E nós fazemos por mês uma média de 18 meios exames. Os números assustam. Em uma semana, foram registrados mais de 3 mil novos casos no Espírito Santo. Foram notificados 17.401 pacientes de dengue entre 3 de janeiro e 20 de fevereiro. 187 são suspeitos da forma grave e 20 são óbitos sob investigação. De acordo com a Secretaria de Saúde, a prevenção e o combate ao mosquito transmissor devem ser triplicados. Não adianta a gente se preocupar com repelente, com inseticida, com roupas, etc. Se nós não fizermos o dever de casa. O mosquito hoje, ele se cria até numa tampinha de garrafa de refrigerante. Tem um pouquinho d'água, pôs os ovos ali, dali algumas horas já está nascendo as lábios. Nós temos que vencer essa doença, não é? Já vencemos outras, por que não vamos vencer essa? E aí